Deixa-me te acompanhar Não pisarem seu pezinho, te prometo meu beijinho Quando com você dançar Deixa-me te acompanhar Pra casa quero te levar Eu prometo no caminho, nem depressa ou de mansinho Nem um beijo irei roubar Quando te vi, nervoso tremi E tudo logo em volta girou A forma em que você foi feita, meu bem Papai do céu, fora jogou Sorriste e eu sorri Então compreendi Que não podia deixar Você irá sim, sozinha sem mim Deixa-me ser o seu bem Nem sequer seu nome eu sei Mas não precisa me falar Ele logo eu adivinho Entre dois ou três beijinhos Quando em casa eu te levar É só